Nossa amor, nossa amor Diz o que preciso pra te ver aqui comigo A cela não sai por ele ter Pra não te perder O que preciso pra te ver aqui comigo Pra não te perder Estou dentro de várias coisas a sua efe E hoje não vivo sem você E quando eu não quero te ver E agora você que descobri E já não é bem assim Já estou com o tempo O nosso amor, nosso amor Diz o que preciso pra te ver aqui comigo Pra não te perder O nosso amor é viver A última hora agora O que preciso pra te ver aqui comigo É a soma reacender É a soma reacender É a soma reacender Não posso aceitar Não é nosso fim Só escrito nas estrelas Você nasceu pra mim É a soma reacender É a soma reacender É a soma reacender Pra não te perder O que preciso pra te ver aqui comigo É a soma reacender É a soma reacender